Cotas na URGS. Faça a escolha certa. Você sabia que metade das vagas dos cursos de graduação da URGS são reservadas a estudantes de escola pública? Veja se você tem o perfil. Você cursou todo o ensino médio em escola pública brasileira? Essa é a primeira condição. Se teve bolsa ou cursou uma única disciplina em escola privada, já não dá. Você é pessoa com deficiência? Lembramos que, para ocupar uma vaga reservada, sua deficiência precisa estar de acordo com o estabelecido no Decreto 3.298 de 99 ou na Lei nº 12.764 de 2012. Você se autodeclara negro, preto ou pardo? Saiba que haverá uma verificação presencial realizada por uma comissão para validar a sua declaração baseada exclusivamente no seu penótipo, ou seja, seus aspectos físicos que o caracterizam como negro. Se não comparecer na sessão de verificação, perde a vaga. Você se autodeclara indígena? Saiba que deve enviar pelo portal e apresentar na verificação presencial a autodeclaração preenchida, além de assinada e validada por lideranças da sua comunidade ou representações institucionais. A renda familiar bruta não ultrapassa de um salário mínimo e meio por pessoa? Não confunda com a renda líquida recebida. Faça o cálculo considerando todas as entradas de dinheiro de todas as pessoas da família que moram com você e ou contribuam ou dependam dessa renda, considerando o período estabelecido pelo edital. Considere inclusive o que entra na conta bancária. Saiba que você terá que apresentar a documentação financeira e comprovantes de rendimentos de todo o grupo familiar, como a carteira de trabalho, contratos, estrado de todas as contas bancárias, contra-cheque, declaração de imposto de renda, entre outros documentos conforme a origem da renda de cada pessoa. Agora, se você estudou o ensino médio, seja integral ou uma parte, em escola privada, mesmo que com bolsa, só poderá se inscrever na ampla concorrência. Na ampla concorrência, você deverá comprovar que concluiu o ensino médio. Preste atenção nas regras. Há modalidades diferentes dependendo da sua condição. Depois de feita a inscrição, não pode mudar de modalidade. Então, confira bem o que a modalidade vai avaliar para ver se está com tudo correto. Faça a escolha certa na inscrição.